Amém? Aleluia! Tenho buscado tua paz e Senhor Me humilhado a ti Tempestade estou enfrentando Mas eu vou até o fim Meus inimigos criticam e dizem Que eu não vou resistir Tudo entrego em tuas mãos ao Senhor Abra a porta pra mim Quando precisa da sua bola aberta Abra a porta pra mim Abra a porta pra mim Eu estou precisando de ti Abra a porta pra mim Aleluia! Abra a porta pra mim Eu estou precisando de ti Abra a porta pra mim Aleluia! 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 Sei que a luta faz parte, Senhor Da vida de um cristão Até Cristo lutou pra vencer Pra nos trazer o perdão Eu sei que nada mereço, Senhor Aleluia! Me dá tua graça, enfim Mas, por causa dos meus inimigos Abra a porta pra vencer Abra a porta pra mim Aleluia! Você que a luta faz parte, Senhor Vamos lá! 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 Abra a porta pra mim Abra a porta pra mim Eu estou precisando de ti Eu estou precisando de ti Aleluia! Abra a porta pra mim Abra a porta pra mim, Senhor Abra a porta pra mim Eu estou precisando de ti Eu estou precisando de ti Abra a porta pra mim Agora vamos jogar com fé É meu Deus do céu Abra a porta pra mim Senhor Abra a porta pra mim Eu estou precisando de ti Eu estou precisando de ti Abra a porta Abra a porta pra mim Abra a porta pra mim Senhor Abra a porta pra mim Eu estou precisando de ti Eu estou precisando de ti Abra a porta pra mim Abra a porta pra mim Dois mil e três Vai abrir em nome de Jesus Amém De ele Amém 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 Amém